Figurinhas e figuras estão começando mais um vídeo hoje muito importante, demais! Luciana Silva do meu lado esquerdo! E aí pessoal? Rick Martin! É, também acho! Rick Martin, aprovo! E do meu lado direito Brutus do Popeye! Rick Martin! Concordo! Por quê? Hoje a gente não vai falar sobre nada, a gente vai ver o sorteio... Que sorteio? Das Concept Stories da Aero Studios, Aero Stubes! A gente vai sortear a loja, então é isso? Não, não! Quem comprou nas duas Concept Stories a partir do dia 19 e se cadastrou lá pelo Facebook, lá deu o nome... Acompanhou e tal! Acompanhou, tá concorrendo a um rino... A um rino da Aero Studios 1 para 10! E a Marvel Comics 1 para 10! Só que vale o quê? É um para a loja da Gabriel... E outra para o Dourado! Outra para o Dourado! É isso aí! Tá valendo! E é o seguinte, você que vai ser o Felizardo... Você vai ser o Felizardo a partir do dia 9 de janeiro, porque os caras vão descansar, não adianta ir lá no meio do ano novo... Detalhe, a partir do dia 9 de janeiro tem um mês para retirada, se não... Porque se não, quem ganha é a carta! Quem ganha é a carta, oi! Vai, vem para cá, Variette, me traz... Vem, vem para cá! Traz primeiro a da Gabriel Monteiro da Silva! Traz a ouro! Essa da Gabriel! Vamos lá! Dançando e rodando! Oi! Oi! Oi, Variette! Oi! Vamos lá! É Dorigo Badolio! Vou ler, vou ver aqui... Tem que chamar alguém para conferir, não? Não precisa, não! Chama a Leila Lopes! Leila! Vamos ver aqui! Agora eu vou trocar de lado! Leonardo Oliveira, que comprou na Concept Store Gabriel Monteiro da Silva! Lá se inscreveu pelo Facebook e ganhou um Rino 1 para 10 da Air Studios! É! Parabéns! 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 É Chubaca Preto! É! Também concordo! Chubaca Preto! Jorge Lucas! Eu preciso agora... Não essa, a outra! Essa aqui que é... A de Eldorado! A de Eldorado agora! Vem, vem, vem! Vem para cá! Vem para cá! Oi! É ritmo! É ritmo de festa! Vamos ver! Ei! Vamos lá! Vai, 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 vai! Alguém segura o pirocofone aqui para mim! Obrigado! Esse Valendo, o Rino, da loja de Eldorado... Pô, o cara tem nome de relógio! O cara tem nome de... Aqui ó! É Citizen! É Citizen não! É Tecno! É Fábio Bulover! Bulover! Fábio Bulover comprou no Shopping Eldorado! Parabéns! Cadastrou! Parabéns! E vai ganhar o que? Vai ganhar um Rino da linha 1 para 10 da Marvel Comics! É! E você, agora vamos aqui sortear um Rino Soro! Para você que tem problema de rinite... Provavelmente a gente não vai mais fazer esse vídeo! Não! Esse é o último vídeo do ano, né? Último vídeo! Pelo amor de Deus! Não aguento mais! Eu não sei nem se tem vídeo mais ano que vem! Não aguento mais! Talvez a gente nem volte! O próximo vai ser Coctel com Miele, Luciana Silva, Cássia e Giovanna Antonella! E Giovanna Antonella! Assim vamos encerrar então! Tutti Frutti! Tutti Frutti! Tchau! Tchau!